Está chegando o ano 2000 Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis e rainhas que este mundo viu Todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Tudo que ensinou Longe de sua cidade Longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Ele, irmão, vamos seguir com fé Ele revolucionou Ele revolucionou O mundo inteiro Ele, irmão, vamos seguir com fé Ele, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou Tudo que ensinou O homem de Nazaré O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que é de novo O homem de Nazaré Ei, irmão